Questão de número 1 da nossa lista, lista parte 3, vamos juntos, vamos lá. Para avaliar o tempo médio de viagem entre o ponto inicial e o ponto final de uma linha de ônibus, retira-se, olha aí gente, uma amostra de quantas? 36 observações, 36 viagens. Então, estamos falando aqui da amostra, olha aí, e para essa amostra nós vamos trabalhar com 36 elementos. Tamanho da amostra, 36. Encontrando-se para essa amostra o tempo médio, média da amostra, média da amostra x barra, de quanto? 50 minutos, média igual a 50. E o desvio padrão, desvio padrão de quem? Da amostra, de quanto? 6 minutos. Desvio padrão, igual a 6, vamos lá. Igual a 6. Tudo isso aqui são dados, todos esses são dados amostrais. Aí a questão diz assim, olha, com distribuição normal, joia. Ora, vamos lá. Considerando-se um intervalo de confiança. Já sei que vou ter que construir um intervalo de confiança. Aí vocês já sabem comigo. O intervalo de confiança, ou ele é construído com base na curva Z, normal padronizada, ou na curva T de Stildent. A curva T de Stildent, só se N for menor do que 30 e o sigma desconhecido. Aqui o sigma é desconhecido. Você sabe o valor do S, desvio padrão amostral. Mas, maior do que 30, né? Vamos lá. De novo aqui, olha. A primeira condição para você trabalhar com a curva T de Stildent é tamanho da amostra menor do que 30. E aqui, olha, tamanho da amostra é 36. Então você já sabe que vai trabalhar, de fato, com a curva normal padronizada, a curva Z. Já sabe que vai trabalhar com a curva Z. Ok? Então ele está dizendo aqui, gente, olha, que a confiança, ele está dizendo, que vamos construir um intervalo com uma confiança de 95%. Confiança de 95% para o tempo médio populacional. E aí ele quer saber o seguinte, ó. É correto afirmar que o valor mais próximo para o limite inferior desse intervalo de confiança. Vamos construir um intervalo de confiança todo, né? Porque aí a gente já vai saber qual é o limite inferior. Então vamos lá. Olha aí como é que vai funcionar. Está aqui, ó. Está aqui o intervalo de confiança. Quem é que aparece bem no meiozinho? A média amostral. Quanto foi a média da amostra? Quanto? 50. Esse 50 terá que ser adicionado a uma margem de erro para chegarmos aqui ao limite superior do intervalo. Este 50 terá que ser subtraído de uma margem de erro para chegarmos ao limite inferior do intervalo. Como é que eu calculo, professor, essa margem de erro? Z de alfa sobre 2 vezes desvio padrão fornecido sobre a raiz de N. Ora, você já decorou comigo para não perder tempo que quando a confiança é de 95%, o Z de alfa sobre 2 é 1,96. Olha aí, professor, que coisa mais prática quando você sabe disso. Fica muito prático. Daí a margem de erro vai ser igual a 1,96, que multiplica por desvio padrão 6 sobre raiz de 36. Raiz de 36 também é 6, professor. Então, o 6 lá de cima vai cortar com o 6 aqui de baixo e a margem de erro ficou só igual a 1,96. Então, olha aí, 50 mais 1,96, 51,96 é o limite superior do intervalo. 50 menos 1,96, 48,04 é o limite inferior do intervalo. Ele quer que você encontre o valor mais próximo desse limite inferior. Entre as opções de resposta, o valor mais próximo de 48,04 foi o C de casa, 48, resposta da questão número 1. Olha aí, professor, rapaz, como fica fácil resolver essas questões de... É? Que resolução tranquila, não teve aí nada de muito extraordinário, não foi? Não, eu entendi nada de muito melhor aqui. Obrigado.